Olá, buenas tardes! Como estão todos? Todos bem? Que bom! Hoje, começaremos mais uma classe de espanhol. Sejam todos muito bem-vindos, vale? Então, queridos, boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, certo? Nossa aula virtual. Essa semana vocês estarão em casa e nós estaremos aqui também acompanhando vocês, certo? Na nossa última aula, nós estudamos presencialmente as preposições. Lembram disso? Que bom! Enviei a vocês também dois links aos que estão estudando em casa com o conteúdo, porque na gravação, parte da aula ficou sem som, certo? Então, enviei dois links para que vocês pudessem estudar as preposições, tá? Peço que vocês agora, por favor, abram seus livros em la página 77, vale? Aça, tá pronto? Então, queridos, na página 77, nós temos o conteúdo preposiciones, né? Que nós já falamos em sala, são palavras invariáveis, que tem a função de unir dois elementos dentro de uma construção, dentro de uma frase, que vai também garantir um sentido e uma ligação entre os termos da frase ou oração, certo? E aí, nós estudamos os três tipos que nós temos em espanhol, tá? Nós temos as espaciales, que são as de espaço, localização, né? Que nós falamos, barro, no livro de vocês tem durante, ante, asta, mediante, entre, por, para. São preposições conhecidas por nós, certo? E estudamos também as preposiciones de movimento, que são aquelas que realmente indicam uma movimentação. Bas a bailar, bas a comer, certo? São preposições que fazem essa ligação para indicar movimento. E vimos também as figurativas, que são aquelas que representam conquistar o objeto do qual nós estamos falando. Por exemplo, é, libro sináminas, carro con rojas, né? Nós falamos isso também em sala de aula, tá? As preposições em espanhol, elas cumprem a mesma função delas em português, tá? Só a divisão, classificação delas é que é um pouco diferente, tá bom? Depois disso, nós vimos também algumas construções comuns no espanhol, que não são tão comuns em português, tá bom? Então, isso tudo nas páginas 77 e 78, vale? Deixei pra casa uma atividade, e essa atividade nós vamos corrigir agora. Leio exercício em la página 79, vale? Então, agora nós vamos corrigir, né, o exercício. Quero que vocês todos tenham atenção na correção, façam o que for preciso, né, modificar. Tenham cuidado com as atividades, meus queridos, não deixem de fazer, tá bom? Se você ainda não fez, pausa o vídeo, faz a atividade primeiro, e depois é responde. Por quê? Tem muita gente que ainda não entregou essa atividade, tá bom? Não sei se pelo fato de não ter feito ou por ter esquecido, tá? Então, vamos lá. Página 79. Exercício. Texto. Não me tire com pedridas, que me base a lastimar. Tira-me com tu ritos, e me bana a enamorar. Né, que romântico, né? Nesse pequeno texto, nós temos algumas preposições, tá? Como eu disse a vocês, elas fazem uma ligação entre os elementos de uma frase, texto, oração, certo? Pra estabelecer sentido. E a primeira pergunta é, Quantas preposiciones há aí no texto leído? Quantas preposições nós temos no texto lido, tá? No texto lido, nós temos quatro preposições, tá? Elas se repetem no texto. Por exemplo, Nome tire com pedridas. Con é uma preposição figurativa, tá? Então, aí, que é o modo como estão atirando as pedrinhas, tá? Então, uma. Que me base a lastimar. Então, esse A, ele também aí é uma preposição que indica esse movimento que vai acontecer, né? Aí, depois, na segunda parte. Tire-me com tu o ritus. Então, aqui, esse con, mais uma vez, ele se repete. Mais uma vez, indicando uma preposição figurativa, vale? Então, já foram três, né? Que me ban a enamorar. Esse A também é uma preposição. Então, nós temos duas preposições repetidas, que somam quatro. Con e A, vale? Então, agora vamos para dois, tá? Ele la preposición adequada e completa el crucigrama. Então, primeiro, a gente escolhe a preposição adequada à frase circular. E, depois disso, a gente completa o crucigrama, certo? Vamos lá. Eu já vou ler incluindo a preposição correta, né? Para ser mais rápido, otimizar o nosso tempo. Pablo lo dice durante la fiesta. Nesse caso, a preposição escolhida foi durante. Então, circule, tá? Dois. Tras oi vendrá manhana, tá? Tras. Três. Según é a preposição escolhida. Aquele livro de Javi. Es de Javi. Então, nesse caso, nós temos aí a preposição de. Cinco. El ratón está sobre la mesa. Se cortou con el cutillo. Estou entre Ana e Juan. Estou sucedido em meu cumple. En, na preposição. Vou até Colombia. Até a preposição. Não vivo sem ti. Não vivo sem ti. Desde ayer estou aqui. Doce. Tudo está bajo seu controle. Trece. Trece. Estamos ante la presencia del juez. Catorce. Ha venido para bailar. Vale? Aí nós temos as preposições circuladas. E vocês vão apenas escrevê-las no crucigrama, tá bom? Três. Relina los espacios correctamente. Então, nós temos aí as frases. Nós vamos preencher o espaço com a preposição correta, tá? Pepebino andando desde Guadalajara. Então, a preposição da questão alternativa é desde. Pepe vem andando desde Guadalajara. Doce. Tras la noche, sigue el día. Então, nós temos aí a opção traz. Não é isso? Quatro. Analiza los puntos abajo y señala la alternativa querellina los espacios correctamente. Nós vamos agora, primeiro, preencher os espaços corretamente com as preposições. Em seguida, nós vamos escolher uma alternativa que está de acordo com o que nós completamos e marcar, tá bom? Uno. Sempre se está metiendo la gente. No hay quien le aguante. Aqui, nós temos aí en, con, de e contra. Qual seria a preposição que completa corretamente? Muito bem. Muy bien. Con. Siempre se está metiendo con la gente. Está sempre se metiendo con la gente. Então, con. Já completamos a primeira. Dos. Lo siento, pero eu voto en contra, hace contra, ante contra, en contra. Muy bien. Então, lo siento, pero eu voto en contra. Vale? Tres. No he vuelto a verte. Por, de, desde, para o sin. Desde, no he vuelto a verle, desde entonces. Ele não voltou a ver desde então, né? Quatro. Como bienes estas horas? Como bienes a estas horas? De movimento, né? Então, aí nós temos, completa todas as quatro frases. Agora, nós vamos escolher uma alternativa que está seguindo o que nós completamos. Que no caso é a alternativa, la letra C. Muy bien. Cinco. Hablor con brillo, el tribunal examinador. Con que preposición se completará la frase leída? Con qual preposición se completará la frase leída? Hablor con brillo ante el tribunal examinador. Então, ele falou com brillo diante do tribunal examinador, na frente do tribunal examinador, né? Seis. Las preposiciones proprias espanholas son. E aí nós temos várias, mas vocês podem até voltar à página anterior. Lá na página 77, que nós temos um quadrinho com as preposiciones próprias espanholas, tá? Que são formadas por uma única palavra, certo? E aí vocês, olhando lá, vão procurar essas mesmas preposições aqui. Que no caso corresponde à letra B, tá? As preposições próprias espanholas son. A, ante, barro, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre e trás. São compuestas por uma única palavra. Vale? Siete. Escribe V para verdadeiro ou F para falso. En a frase, considero um bom dia na sociedade protetora dos animais, tras um abandono precipitado, a palavra tras é. Repitindo. Considero um bom dia na sociedade protetora dos animais, tras um abandono precipitado. Nessa frase, qual é o sentido da palavra tras? Ela é o quê? Uma preposição? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É uma preposição. La B. La terceira persona del singular, de presente, del indicativo, del verbo traer. No. No, 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 no. Teria que estar conjugada aqui, não tem, tá? Conjugação. Portanto, if. La C. Una partícula de enlace. O que é a preposição? Um termo que liga outros dois elementos ou mais. Então, ela é de enlace por quê? É de unir, não é isso? De juntar. Então, verdadeiro. De. Una conjunción copulativa. Una conjunción copulativa. No. Aqui não funciona com esse sentido. E la E. Una partícula de unión. Que significa después de. Bueno. Muy bien. Verdadeiro. É uma partícula de unión que significa después de. Então, después de, tá? Não é tras de atrás. É después de, certo? Después de corrigir a atividade, nós vamos para la página 81. En la página 81, nós tenemos vocabulario. Nós falamos no texto, em sala, sobre o trabalho voluntário, não é isso? E aí nós vamos ver quais as condições a um voluntário. O que ele precisa ter, ser, para trabalhar como voluntário, tá? Vamos lá. Precisa tener. O que ele precisa tener? Personalidad, tolerância, ideologia, paciência. São elementos fundamentais para quem vai ser voluntário. Tá? Até porque realmente exige de tudo isso, né? Ele precisa ser pacifista, bondadoso, educado, interessado, sensible, compreensivo, desprendido. Porque ele vai precisar de todas essas funções, né? De todas essas características para exercer um bom trabalho voluntário. Tá, gente? Primeiro de todo, bondoso, né? Quando a gente é bondoso, acredito que todas as outras características, elas vêm, vêm juntas, né? Para fazer um trabalho realmente de dedicação. Ele precisa querer. Escutar, 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 amar, entender, crescer, aprender e donar. Aqui, principalmente duas. Escutar e donar. Escutar. Tem gente que está precisando apenas ser ouvido. Então, o trabalho voluntário, ele exige que você ouça. Como que você vai entender o que o outro precisa se você não ouvir, né? Então, a primeira aí de todas as características, as funções e o que se quer escutar. Vale? E necessito de. Para ser voluntário, nós também necessitamos de muita coisa. Primeiro de tudo, tempo. Porque é um trabalho que exige dedicação. Madureza. Então, maturidade para compreender as situações. Proactividade, né? Ser uma pessoa proativa, trabalhar junto, estar sempre disposto a um novo, a ajudar as pessoas. E também esse trabalho em equipe, que é suma importância. E precisa também, necessita de buenas intenciones. Você vai fazer isso sem pensar em receber nada em troca. Então, são boas intenções, tá? E aí, nós temos como texto de interatividade, os objetivos de desarrollo de milênio, que foram firrados no ano de 2000. Então, são 193 países membros das Nações Unidas, certo? E também a gente chama esses objetivos de objetivos del milênio, certo? São objetivos que são traçados para o milênio inteiro. Então, nós temos aí, nós vamos analisar, tá? Todos eles, vou explicar eles para vocês. E aí, vocês vão escrever no caderno como que o nosso país, ele está se saindo no cumprimento de todos esses objetivos do milênio. Se nós estamos conseguindo cumprir, se está sendo feito um trabalho legal para ser cumprido todos esses aqui, tá? Então, um novo. Vamos lá, acompanhar. Como que o Brasil está fazendo para alcançar isso, gente? Realmente é uma reflexão que não é tão positiva, mas a gente precisa fazer isso porque a gente precisa ser pessoas que também estão conhecendo o nosso país. Ser político não é falar de candidato A ou B. Ser político é você saber como que o nosso país está vivendo diversas situações da nossa sociedade e encarar isso como forma de saber que nós somos responsáveis também por isso, tá? Que nós somos pessoas que podemos, sim, de grão em grão, de gota em gota, ajudar a modificar, a mudar essa realidade. Para melhor, sempre, claro. Quatro. Reduzir a mortalidade infantil. Reduzir a mortalidade infantil. Próximo. Melhorar a saúde materna. Melhorar a saúde materna. Como que as mamães estão sendo atendidas no nosso país? As gestantes, as que tiveram bebezinhas, as que têm filhos maiores. Como que está sendo essa atenção a essas mulheres? Seis, combatir o B e a SIDA, os vírus da AIDS, HIV e a AIDS. Como que está sendo combatido, né? A gente vê muito pelo telejornal e vocês podem pesquisar na internet, tá bom? Vocês vão encontrar. Siete, garantizar a sustentabilidade do meio ambiente. Como que o nosso país está trabalhando sobre a sustentabilidade do meio ambiente? Nós estamos trabalhando, pensando na parte sustentável do meio ambiente, pensando no cuidado com o meio ambiente, cuidando do meio ambiente. Ocho. Fomentar uma associação mundial para o desarrollo. Fomentar nas pessoas uma associação mundial para o desenvolvimento. Será que o Brasil está trabalhando para o desenvolvimento integral do país, que será bom para todos? A gente sabe que há inúmeros trabalhos voluntários, né? E a gente sabe que uma parte é governamental. Esses trabalhos voluntários, eles não têm nada a ver com o governo, certo, gente? Mas eles são políticos, porque eles vão garantir, sim, a melhoria de todos esses objetivos para o milênio, tá? Não podemos esquecer disso. E também há inúmeros tipos de trabalhos voluntários, tá? Eu comentei em sala de aula muitos, muitos trabalhos voluntários em nossa cidade, que são realizados principalmente pelas igrejas, por membros das igrejas. E eu citei um que eu conheço, né? Que faz parte da igreja que eu participo, que é a pastoral da criança, né? Eu comentei com vocês que eles vão fazer, sim, atividades voluntárias para atender as crianças. Olha aqui, mortalidade infantil. Reduzir a mortalidade infantil. Então, eles vão fazer um trabalho voluntário de informação, acompanhamento dessas crianças, para erradicar, né? Diminuir o número de mortalidade infantil. Já foi muito diminuído, claro. Se vocês pegarem dados de 10 anos atrás, existe um número bem maior. Melhorar a saúde materna também é uma característica dessa pastoral, né? Então, assim, o trabalho voluntário, ele existe de várias maneiras, tá? O trabalho voluntário não é só aquele feito dentro dos hospitais, com aquelas pessoas que já estão acamadas, não. É um trabalho também de prevenção, certo? Então, depois vocês vão nomear, né? Como que está sendo realizado aqui no Brasil as atividades para conseguir esses objetivos para o milênio, né? O que nós estamos fazendo para que a gente consiga cumprir cada objetivo, né? O que a gente faz para erradicar a fome? Coloca o número 1, escreva na frente. 2, escreva na frente, certo? E assim sucessivamente, certo? E aqui, nós encerramos nossa lecção 6. Foi uma lição muito boa de estudar, falando sobre o trabalho voluntário, certo? Nós vamos agora para a lecção 7, vale? Nessa lição, nós vamos conhecer as historietas. Vamos trabalhar agora um pouco mais dinamizado, conhecer um pouco da história em quadrinhos, como que surge, os desenhos como um meio de comunicação, tá bom? Então, agora eu vou fazer a leitura do texto com vocês, certo? Nós vamos fazer essa leitura. E depois, claro, sempre tem a parte mais interessante, que é a parte que a gente mostra que compreendeu a leitura realizada, tá, meus queridos? Agora vocês vão ficar com a leitura do texto, tá? Então, meus queridos, vamos começar a leitura 7, vale? Abram seus livros, por favor, na página 82 e vamos para a leitura do texto. Historiais, leitura contextualizada. A evolução cultural dos tebeus. Os tebeus passaram por várias transformações ao longo de suas histórias. Em seu início, eram apresentados em forma de um único dibuco, sem separações internas e poderiam vir com ou sem textos. Quando estes eram utilizados, eram mínimos e não possuíam diálogos. Depois, o tebeu passou a aparecer em forma de tiras em os periódicos. Com o passo dos anos, se desplaça de os periódicos e entra em espaços de revistas. Mas seu surgimento nas revistas, em seu primeiro momento, era limitado. Só depois, formou parte por completo daqueles. E neste ponto, já possuíam uma grande qualidade. Hoje em dia, o tebeu integra, inclusive, o mundo da internet. Entre os séculos XX e XXI, com a popularização da impressão das histórias, estas se tornaram populares em todo o mundo. Leídas por diversos leitores, desde a niñez à la vejez, incluso nos meios acadêmicos. Agora, presentaremos alguns formatos deste arte, que adicionam textos e imagens, com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. Cartoon, é um dibujo humorístico composto por uma única imagem. O cartão combina tanto imagens como palavras, e, segundo alguns estudiosos, tem que ser incluído entre os formatos dos cómics. Há um caráter crítico que fala algo do cotidiano de uma comunidade. Tira, conhecida como tira diária, porque era publicada diariamente em os periódicos. Em seu início, era corta e possuía uma sequência de imagens. As tiras eram em blanco e negro, ou em dois colores. Tebeu, é uma forma de arte que amplia gráficos e textos sequencializados e sincronizados para narrar histórias de variados gêneros e estilos. Possui estrutura narrativa basada em um código linguístico próprio e uma série de imagens, subdivididas em unidades recuadradas. Viñetas Grafficking Nobil É um termo utilizado para falar de tebeus que, geralmente, traem enredos muito largos e complexos. Em sua grande maioria, são dirigidos em um público adulto. Poderíamos dizer que são novelas publicadas em dibujos secuenciados e textos. Webcomics Conocidas também por Unlinicomics ou Digitocomics São historias publicadas em internet. Uma grande parte de elas é divulgada e vendida exclusivamente na rede. Outras, ao revés, são publicadas em papel, mas se mantêm em um arquivo virtual. O objetivo da apresentação de alguns formatos deste arte que analisam textos e imagens foi mostrar sua evolução e adaptação dentro da cultura. Então, meus queridos, eu lido o texto historietas, que são as histórias em quadrinhos, as histórias pequenas, que, na verdade, incluem também histórias longas, mas largas, en español. A gente percebe que a história em quadrinhos já participam da vida humana desde muito antigamente. E o objetivo de contar histórias através de desenhos é bem antigo. A gente consegue observar desde a pré-história, quando o homem não dominava a linguagem e a escrita, mas ele conseguia desenhar. Então, era através dos desenhos que eles contavam as histórias. Esses desenhos podem ser encontrados, por exemplo, nas cavernas, não é isso? Então, assim nós compreendemos que o desenho, como forma de comunicação, ele já é presente na nossa vida há muito tempo atrás, certo? Então, a gente percebe que esse mesmo objetivo ele vem para as histórias de quadrinhos que nós conhecemos hoje, tá? Conta-se uma história que, na antiguidade, Trajano, que era imperador romano, no ano 113, ele mandou construir uma coluna, uma coluna em espiral. E nessa coluna, suas batalhas eram contadas em vários desenhos. Inclusive, a coluna leva o nome dele, porque foi ele quem teve essa ideia. E hoje nós podemos constatar que as imagens, elas têm uma ordem, que vão se relacionando umas com as outras, contando, assim, realmente uma história. Veja que interessante a ideia que ele teve. Ele eternizou as batalhas que ele travava através dos desenhos. E aí, a gente vindo mais para cá, para a Idade Média, nós também vamos ter outro exemplo da história, né? Que vem sobre, falar sobre as histórias em quadrinhos, que é a Via Sacra Cristã, né? Que é a história que nós já conhecemos, do julgamento, crucificação de Jesus, que a Igreja Católica conta desde os primórdios, né? E são contadas em vários estilos. Nós mesmos, na escola, já fizemos esse processo, né? Esse trajeto, na verdade, de Via Sacra, para a gente conhecer um pouco de como foi a vida de Jesus. Então, em algumas igrejas, a gente sabe que elas são narradas em pedras, em outras tem pinturas, em outras tem painéis. Mas o pioneiro dessas histórias em quadrinhos, que mais se aproximou do que a gente conhece hoje, foi o suíço, né? Rodolf Toffe. Ele desenhou, e talvez tenha sido a primeira história em quadrinhos do mundo, que foi criada em 1827. E aí, de lá para cá, eles ganharam o gosto, e as histórias em quadrinhos, elas hoje fazem parte da nossa cultura, né? Mesmo que essa tenha sido a primeira história em quadrinhos, o primeiro quadrinho que foi publicado com esse formato de quadrinho, que nós conhecemos hoje, foi a tirinha de Yellow Kid, que é o Garoto Amarelo, que eu acho que já até comentei com vocês, que foi publicado no jornal World, de Nova York, dois jornais disputavam, né? Essas questões de escrita em história em quadrinhos, e era como se fosse um suplemento. Eles recebiam um folheto a mais, para quem comprava o jornal, que trazia essas histórias ilustradas, né? E aqui no Brasil já chega bem mais tarde, por volta de 1869, 1870, com o caricaturista Ângelo Agostinho. Então, ele traz aí, primeiro, as aventuras de Nhoquim, e Zé Caipora, que também fazia parte de uma revista, na época, chamada Vida Fluminense, tá? Então, nós conhecemos aqui, na evolução cultural das histórias em quadrinhos, nós vimos que elas começam apenas com um simples desenho, com poucas palavras, depois nós temos uma arte mais gráfica, que tem uma sequência, sincronizada, narra uma história, e pode ser de variados estilos e gêneros. E a gente chegou até, nas histórias em quadrinhos, que são virtuais, que estão presentes na rede, na internet. E aí, eles são online, ou então, a gente baixa os arquivos, após a compra, certo? Após a leitura do texto, vocês vão releer o texto, meus queridos, para vocês compreenderem realmente o texto, tá? E nós vamos responder a atividade de la página 84 e 85, tá? Aqui, vocês vão, nessa atividade compreendendo o texto, vocês vão conhecer a diferença entre esses termos, né? Estorietas, cartão e tira, o que nós falamos no texto anterior, tá? Nós vamos ver que nós temos as histórias em quadrinhos, o cartão e as tirinhas, que vocês já devem conhecer, né? Provavelmente conhecem muito bem, têm acesso a esse tipo de texto, mas vocês precisam releer o texto que eu li com vocês para vocês responderem e também conseguirem conseguir explicar aqui na atividade, certo? Na página 85, tem o exercício, vocês vão ler uma tira, uma historieta, e vão responder sobre essa historieta, vale? Na página seguinte, 86, vocês têm os balões, que nós sabemos que é um elemento fundamental nas histórias em quadrinhos, cada balão, ele tem um significado, certo? E vocês vão fazer essa relação, tá bom? Por último, vocês vão ler o Dialogando, Histórias de Abuela, para a gente conhecer o melhor vocabulário, compreensão, leitura, tá? Em seguida, após a leitura do Dialogando, vocês vão, né, tentar construir o próprio diálogo de vocês, que tenham como tema assunto do diálogo Las historietas, vale? E aí vocês podem se basear no diálogo da página 86 para construir o de vocês, certo, meus queridos? Usem o dicionário, escrevam com letra legível, se possível, com cores diferentes de cada fala, certo? Coloquem o cabeçalho direitinho, façam a atividade de vocês de forma organizada, certo? Não precisa enviar a fotografia do diálogo, porque nós iremos fazer a leitura desse diálogo em sala de aula. Como semana que vem, vocês estarão em aula presencial, vocês irão trabalhar a oralidade apresentando o diálogo de vocês. Apenas os demais que não estão indo para as aulas presenciais é quem deverão mandar a fotografia, certo? Obrigado por sua atenção, até a próxima aula, bons estudos, beijos!